Na tarde de ontem, dia 1º de julho, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, concedeu uma entrevista exclusiva aqui para a nossa equipe, no estúdio da Rede Alespe. Entre vários assuntos, ele falou sobre algumas ações relacionadas ao Parlamento Paulista. Você acompanha agora a visita especial de Fernando Haddad ao Palácio 9 de julho, na reportagem de Guga Mendonça. Foi uma breve visita à Alespe no início de julho de 2021, feita pelo ex-prefeito paulistano e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Mesmo assim, ela rendeu uma ótima conversa. Inicialmente, Fernando Haddad falou sobre a atuação na Fundação Perseu Abramo. Nós fizemos, no ano passado, e lançamos um plano de reconstrução do Brasil para oferecer para o país uma alternativa ao que está acontecendo no presente momento, em termos de emprego, educação, saúde, meio ambiente, relações exteriores, todos os temas que você pode imaginar. É um documento de 207 páginas para oferecer para o Brasil projetos importantes para a geração de emprego e recuperação dos serviços públicos no Brasil. Como nós fizemos isso no ano passado e lançamos em novembro, eu assumi a tarefa, com muito prazer, de, à frente da Fundação Perseu Abramo, do seu conselho curador, fazer a mesma radiografia para o Estado de São Paulo. Então, nós estamos fazendo reuniões virtuais até o presente momento, com lideranças de todo o Estado, todo o Estado, sem exceção, todas as macro-regiões do Estado. E aqui a Assembleia está me dando um suporte muito grande, porque a Assembleia, você sabe, tem um corpo técnico de primeira qualidade. Então, nós estamos também fazendo mapeamento de todas as vulnerabilidades do Estado, para apresentar um projeto alternativo para São Paulo, porque é uma democracia, você precisa ter a situação e você precisa qualificar a oposição. Nós queremos apresentar o que tem de melhor para o Estado de São Paulo o ano que vem. Algumas ações e projetos dos parlamentares paulistas também foram destacadas por ele na entrevista à Rede Alespe. Aqueles projetos mais delicados, eu acabo participando, de alguma maneira, das discussões. Acompanhei, por exemplo, sempre com alguma preocupação, eu quero ser honesto, porque tem algumas coisas que eu não consigo concordar com o que está sendo proposto. Vou dar um exemplo. Recente projeto dos lotes de saneamento do Estado. Me preocupa um pouco a maneira como o governo está conduzindo esse trabalho do saneamento. dependendo de como a coisa for feita, vai acabar prejudicando o consumidor de São Paulo. O aumento de impostos que foi promovido no ano passado pelo governo Dória. Eu acho que foi um erro grave do governo aumentar impostos no meio de uma pandemia. Acho que essas coisas não deveriam ser feitas. A questão da reforma administrativa, com a extinção de vários órgãos, nós conseguimos salvar muita coisa que estava ameaçada. Então, eu acompanho aqueles projetos estruturais, eu acompanho e acho que o PT está dando uma enorme contribuição aqui na Assembleia Legislativa. Primeiro, resistindo ao desmonte. Não podemos aceitar o desmonte da estrutura administrativa do Estado. E, segundo, tentando preservar os direitos dos servidores públicos, preservar os órgãos que têm uma função estratégica no Estado de São Paulo, como é o caso da pesquisa que envolve a IFAPESP e Butantan. Agora, eu acho que a Assembleia está fazendo o que pode, enquanto o poder legislativo está dando a sua contribuição para o Estado. Eu vejo muita boa vontade nos debates internos, embora nem sempre o governo deixe o debate transcorrer democraticamente. Ex-ministro da Educação nos governos Lula e Dilma, Fernando Haddad, fez questão de expor seu ponto de vista sobre o atual momento do setor educacional no país. Nós vamos sair dessa pandemia com um passivo enorme na área educacional. que as crianças, efetivamente, vão ter desaprendido, com um ano e meio, quase dois de pandemia, ser muito difícil que as crianças consigam manter. O que vai ser absolutamente necessário? Um plano de recuperação. Nós temos que sair dessa pandemia com um plano claro de recuperação que vai levar alguns anos. Cada criança que ficar para trás vai ser um prejuízo para o desenvolvimento nacional. Então, nós vamos fazer, nós vamos propor um plano de recuperação para cada criança do Estado. No radar do ex-prefeito paulistano, não faltam reflexões sobre o cenário pós-pandemia de Covid-19. Eu não acredito que a gente tenha uma recuperação muito forte do emprego sem ações do Estado direcionadas para gerar oportunidades. Obviamente que a economia viveu uma depressão muito grande e deve ter uma recuperação, que é uma coisa cíclica. Cai, depois sobe. É que nem uma pessoa que cai e levanta. Mas o objetivo da economia não é levantar no mesmo degrau que você estava há dois anos atrás. Você tem que subir a escada. E para subir a escada, você vai precisar de indução de investimento. E para isso, você vai ter que ter um programa forte de parcerias no Estado para induzir o desenvolvimento. Sobretudo nas regiões que precisam, porque estão deprimidas historicamente, estruturalmente. E às vezes se anuncia coisas que não saem do papel. Muitos procedimentos da saúde foram postergados. Não puderam ser feitos. Isso vale para cirurgias, consultas de especialistas, exames laboratoriais, de imagem. Nós também vamos ter que fazer um trabalho de desrepresar isso tudo que a pandemia represou. Antes de deixar seu recado final aos paulistas, Haddad falou sobre seus próximos passos na política. Eu tenho conversado com muitas lideranças, porque eu acho que São Paulo tem um conjunto de partidos progressistas que, na minha opinião, deveriam estar unidos em torno de um propósito, de oferecer uma alternativa para o Estado de São Paulo, que há 28 anos é governado pelo mesmo partido. Eu acho que se o PSB, o PCdoB, PSOL, PT, PDT, se juntarem em torno de um projeto, se a gente se dedicar nesse um ano e meio a estudar detalhe, pegar o corpo técnico da Assembleia, pegar as grandes universidades de São Paulo, que têm um corpo técnico e um corpo docente maravilhoso, que estudam desenvolvimento, eu acho que a gente tem condição de fazer uma coisa extraordinária para o ano que vem. E, de novo, quando você faz um trabalho bem feito, o resultado eleitoral pode ser bom ou ruim, mas o legado fica de ideias, de visão de futuro. Então, você qualifica a democracia a partir do momento que você leva a democracia a sério. Vamos continuar nos cuidando muito, prosseguir com a vacinação e com os cuidados devidos. Vamos pensar a grandeza do nosso Estado, que é uma coisa extraordinária. Esse país, esse Estado, são coisas que valem muito a pena. Pensar em quem mais precisa. Muita gente no desalento, desemprego. Até fome a gente está vendo a parcela significativa da população brasileira passando necessidades alimentares, mas não perder a esperança, porque o futuro está logo ali. Se a gente trabalhar bem, a gente vai recuperar o tempo perdido, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.